Música Nos primeiros meses de 2015, o governo do estado contabilizou mais de 12 bilhões de reais em investimentos. O maior deles será feito pelo grupo norte-americano Transgás, que irá implantar uma fábrica de fertilizantes no município de Candiota, na região da Campanha, com um investimento projetado em 8 bilhões de reais. Já a empresa Tractabel Energia confirmou o início, ainda no primeiro semestre deste ano, das obras para a construção de usina térmica a carvão, também Candiota. A nova unidade, batizada de Pampassu, terá investimentos de 1 bilhão e 800 milhões de reais e produção de 360 megawatts, suficiente, por exemplo, para abastecer uma cidade com 1 milhão de habitantes. A usina deve entrar em operação em janeiro de 2019. A direção da Era Brasil Fertilizantes, que oferece soluções para agricultura sustentável e meio ambiente, prevê investir 1 bilhão de reais nas unidades da empresa em Rio Grande, no sul do estado. No início de 2015, executivos do grupo polonês Sintos S.A. confirmaram o investimento de até 640 milhões de reais na instalação de uma fábrica de borracha em Triunfo, na região metropolitana. O início das obras está previsto para este mês de abril. Com o investimento de 250 milhões de reais, a primeira montadora de caminhões da marca chinesa Foton já está sendo construída em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. A previsão é iniciar as operações no primeiro semestre de 2016. Outros empreendimentos envolvem a inauguração da fábrica da Fujikura ProCable, que vai produzir cabos para os setores de energia e telecomunicações. A instalação do Centro de Distribuição de Peças da Forte, da Beluno, indústria de embutidos e defumados, da metalúrgica Mor, da Fruc e do frigorífico Labema. Essas oportunidades devem gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos.